Pessoal, meu nome é Marco Velasco e sou artista plástico. Eu e a Vogue Gallery estamos participando do leilão que vai arrecadar fundos para o projeto Mães da Favela, uma parceria da CUFA com o Vogue Square. Estou doando uma obra que é inspirada em Nossa Senhora das Graças, cravejada com ametistas, cristais de quartzo e cobre, tudo isso imerso em resina cristal, transparente. Além de uma obra de arte, ela funciona como um objeto de proteção. Ela tem os princípios do orgonite, tem a capacidade da transmutação da energia dos ambientes. Essa obra vai estar disponível no leilão, o link está aí embaixo. Participe, colabore da sua forma, como você puder. E aí E aí E aí E aí